O que você tem para me dizer sobre o Marco? Eu procurei na internet e encontrei os perfis dele nas redes sociais. E vi que ele tem um monte de comentários negativos e brigas com meus amigos. O espião não está fazendo as coisas como devia. Eu não tenho a menor dúvida disso.